Nessa parte que ele ainda vai iniciar? Nessa parte que ele disse que estava salvando o mundo com toda a sua ciência. E o Rage Monster finalmente dealt com o que é a clinical phrase? O que é? Tão tarde, eles descobriam que há no tipo de coisa como um free lunch ou um multi-million dollar investimento de uma misteriosa benefactora. Caldwell had them, e o mundo, em suas clutzes. O Rage Monster, set for execution. O Dingus, imprisoned and out of Echodex service. O Nerd, dissected and discarded. E Promethea, the first target in Tidior's gambit for galactic takeover. O que eu posso dizer? Faith não tem paciência para o character arcs. E sometimes, the people with the alien-powered superweapons, intent on destroying the world, win. Not every great story has a happy ending. Now, where were we? Ah, yes, the lasagna. EANT. ORIGINUS EV 53 E They're my sister secret. And that's it. But as for players, they'll deliver a choice. our ex-presidentalonians. I am ar- Syria. Legenda Adriana Zanotto 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 Nossa Senhora Legenda Adriana Zanotto 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 Meu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto